Ninguém viu nada Eu fico bobo que um carro invade uma birosca Entra por dentro de uma birosca e ninguém viu nada Você não viu nada também Você também nada É sempre assim, ninguém vê nada, ninguém sabe de nada Vou te contar Moral, on y va? Mi yo pom loco Yo body sweet on mi yo pom perde foco Ah 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 Moe a mina ou criola Que faz minha atenção Daqui é genuína Trindade três só faz de um jeans Na minta fala pouco Sufica linda, levanta com o meu androscoco Ah 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 No tabaco quentinho Tá dançalambal e zupo machino Oh aiaiaiaiaiai Tento reserva tem um cantim Of a zum, 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 bum bum Pra aquela água de coco, coco, coco Pra dar uma água de coco, coco, coco Um preço ou fêmea que te dá um pum pum taus Pra quando cundasse taus, passe tão contra taus Um preço ou fêmea que te dá um pum pum taus Pra quando cundasse taus, passe tão contra taus Mixe a escala, posso ir na sala Um beijo botar o iam pra te nem dar uma bala Hoje vou criar lugar, nem é benz, mas vou ser friend Hoje vou criar zoom, 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 cola, dance Luz de abai, hoje é festa na gueto Caipirinha, eclépsis, tá na gelo Ginga, ginga, wai, wai Schwinga, schwinga, wai, wai E quanto dizemos? O tabac em ting Ta da salamba, lizo com machine E tu se esvotei, eu te entendi Ta zoom, 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 boom, boom Pra aquela água de coco, coco, coco Pra dar uma água de coco, coco, coco E tu se esvotei, eu te entendi Mas um, 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 paqu'il a água de coque, 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 va dans ma água de coque, coque, coque. Aplausos